Passe mais na frente, Rude voltou com o Diogo. Abertura na direita. Vem o chute! Gol do Blumenau! Simas! Chute forte, cruzado! Você vê, a assistência foi do goleirão. O Dudu. A bola chegou no Simas. Ele não titubeou. Um toque para ajeitar, o outro para bater. A bola foi entre as pernas do goleiro Denis. Simas abre o placar para o Blumenau. Um Blumenau! Zero Joinville! Se vencer, passa o Marreco, passa o Foz. Chega na última rodada dependendo só dele para se classificar. Olha o Jack chegando. Chute! Gol! Gol do Joinville! Xuxa! Trouxe para o pé direito, bateu no cantinho. Deixando tudo igual no centro de eventos. Carl Hansen. Um Joinville! Um Blumenau! O empate veio com menos de um minuto após o Blumenau abrir o marcador. Xuxa, tudo igual, um a um. Que golaço do Xuxa, nosso destaque aqui, né? Do início. Essa bola geralmente é para o canhoto, né? E aí você vê que o Xuxa não quis bater de esquerda. Domina com a perna direita e traz para o meio aquela batida. Foto! Falando eu e a vovó do Marreco assistindo o melhor futsal com excelente narração e comentários. Alô Arno! Alô vovó! Olha a chegada do Joinville! O chute! Gol! Do Joinville! Genaro! O gol da virada. Bola lançada para ele. Ele soltou o pé direito. Genaro! Goleador! Pivô da equipe do Joinville vira o jogo no centro de eventos. Pascal Hansen, dois Joinville, um Blumenau. Gol ganhando um escanteio ali. E olha o Leco. Daqui a pouco eu vou falar os números dele aqui. Ele chutou e quase fez o gol. Olha o rebote! Gol! Do Joinville! E gol Costa! No chute do Leco. Eu ia falar aqui. O Leco 500 jogos em 10 anos com a camisa do Joinville. Muitos títulos, muita história. Fez o chute. A bola sobrou para o Igor Costa. Ele guardou. Conferiu o terceiro gol da equipe do Joinville. Três para o Jack. Um para o Blumenau. Bola aberta na esquerda. Mika, o chute! Gol! Do Blumenau! Mika! Ele tentou uma vez. Bola pegou na marcação do Machado. Na segunda soltou o chute entre as pernas do goleiro. Mika! Faz o segundo do Blumenau. Bota fogo no jogo. Três Joinville. Dois! Blumenau! Muito bem jogado agora pelo Blumenau, né? Usando o Ivan. De novo o Simas. Olha o chute do Hould. Deu defesa contra o ataque. Joinville! Gol! Gol! De goleiro. Denis! Para o Joinville! O Blumenau apostando no goleiro linha com o Ivan. Só que aí o Denis foi ligeiro demais. Pegou a bola, já jogou para o gol. Pegou o Ivan fora da casinha. Denis! Sai o quarto gol do Jack. Penal para botar fogo no jogo. Chute cruzado em cima da marcação do Denis. Denis quer outro, ó. E vai fazer. Gol! Do Joinville! Mais um do goleirão Denis! Viu o Ivan fora do gol ali? Meteu para o fundo das redes. E o Ivan fica maluco que ninguém entra nessa bola. Na frente de novo. Aí o Denis se consagrou. Fez um, dois gols na partida. O Joinville tem cinco, dois. Tem o Blumenau. É, Ivan. Tira o livre aí para o Joinville. Sexta falta o Blumenau. Pode pintar o sexto gol do Jack. O chute! Gol! Andrei do Joinville! No tiro direto. Ele soltou a bomba. Foi pertinho do ângulo direito. Andrei faz o sexto gol do Joinville. Seis a dois. Goleada do Jack. Mais líder do que nunca! O golaço do Andrei. A gente vê no detalhe aí. O goleiro adianta. E ele bate ali em cima do ombro direito. Né?